Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem quiser, vem aqui, vem aqui Agora eu vou lhe lascar hoje aqui em tapetinho Que você veio de peixeira só pra apanhar de mim E hoje é que vou lhe pegar hoje aqui em tapetinho Que você veio de peixeira só pra apanhar de mim Só cansado de bater, encantador Zé Ninguim E pra cantar o sim, hoje avisei você Vou bater, vou lhe espremer, vou lhe fazer um cabalacho Vou meter você por baixo e vou lhe bater de vara Porque você tem a cara de King que trai o marco Vou cantar, vou cantar e hoje aqui em tapetinho Que você veio de peixeira só pra apanhar de mim Quero ver se o camarada hoje aguenta meu rojão Corre sem pisar no chão, toca forró e lombada Improvisa a embolada, com a mão empurra o trem Pega 10 e faz de 100, transforma o vaqueiro em laço Faz arenda virar, só eu faço mais ninguém Agora eu vou lhe lascar hoje aqui em tapetinho Você veio de peixeira só pra apanhar de mim Hoje eu vi esse sacana bebendo em um boteco Oferece no canec, tem um real donona Meteu a cara na cama, ninguém confiou mais nele Depois disseram que ele me chamava de político Tô o meu nome escrito na topo da banda dele Eu vou cantar, vou cantar e hoje aqui em tapetinho E você veio de peixeira só pra apanhar de mim Eu vi o Naldão num bar, bebo cego e embriagar Com o negão do seu lado, querendo lhe encaimar Naldão estava a tomar 51 e champanhe Dizia assim, não me estranhe que hoje eu tô de casinha Tirou a roupa todinha e gritou, quero ser mal Vou cantar, vou cantar E hoje aqui em tapetinho que você veio de peixeira só pra apanhar de mim Eita, escutei Naldão gilindo por detrás do muçambé Aí eu fui olhar pra ver o que estava acontecendo Escutei Naldão dizendo, calma, calma meu negão O negro passava a mão, na bunda dele alisava Dava o tapa e gritava, fala meu Deus que bundão Eu vou cantar, vou cantar e hoje aqui em tapetinho E você veio de peixeira só pra apanhar de mim A mulher desse Naldão só vendo na internet É a pior periguete que já deu na região Mas a vida é esse bestão, por ela é humilhado Chegando desconfiado, tem uma mulher ruim Que cor deste é assim, só pra te calar Eu cantar, vou cantar, vou cantar Hoje aqui em tapetinho que você veio de peixeira só pra apanhar de mim Eita, esse Naldo pelejava pra fazer o tchá-tchá E a mulher no celular nem pra esse cornoilhava E quando ele rocava, a mulher dava um jeitinho Boatizava baixinho, calava sem dizer nada Tirava a foto pelada e enviava pro vizinho Eita, peraí Naldo, que situação é essa Naldo? Eita, no negócio é assim